Como você executa a sua profissão. E como que você executa essa oportunidade que você está tendo de estar vivo nesse planeta Terra. Você vai ficar surpreso com o que você vai conseguir fazer com um pouco de disciplina. É muita gente boa. Sabe? Mas muita, mano. E eu também quero que a galera entenda uma coisa. Que você também não precisa ser campeão para ter um puta time. Sabe? Porque o campeão é só um. Sim. Entre os melhores tem o melhor. Mas isso não tira o mérito de grandes times que passaram. Sabe? Então, assim, eu tenho muitos times favoritos. Sabe? Que eu pago ingresso para ver jogar. Mesmo o time tomando um pau. Não tem problema. Porque era bonito de ver. É o que eu hoje estou muito... O que eu gosto muito, cara. É de ver as pessoas fazendo o seu melhor. É só isso. Fazendo o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, você aceita o resultado final tranquilamente. Sabe? Você fez o seu melhor. A gente vai jogar. Você fez o seu melhor. Porra. E de repente eu fui lá e eu te massacrei. E você fala assim. Caramba, mano. Mas eu me massacro porque o cara é muito foda. Sabe? Fica claro. Sim. Sabe? Quando você se prepara, quando você dá o seu melhor. E geralmente quando você faz isso, mano, só coisas boas acontecem, mano. Então, sabe? Todo mundo ganha com você sendo o melhor. Sim. Fazendo o seu melhor. É isso. Então, por isso que essa desconstrução, cara. Que a pessoa fica tão presa a títulos, tão presa a posições e as coisas, que elas esquecem da grandeza do que elas estão fazendo. Né? E isso, para o universo, cara, não interessa. O universo diz, como você executa a sua profissão? Então, vamos passar nesse contexto. Como você executa a sua profissão? E como que você executa essa oportunidade que você está tendo de estar vivo nesse planeta Terra? É isso que interessa para o universo. É única, né? Para o universo. Então, mano, eu falo para a galera, não me interessa se você é o motorista do ônibus ou se você está pilotando a Fórmula 1. Como você executa essa profissão? Sabe? É com tesão. É o carinho. É o cuidado com o passageiro, com a galera. É acelerando. É assim, ó. É o amor pelo negócio. Tem que ter o amor envolvido, mano. E assim, e você atravessando, sabe, os momentos que você está passando na tua vida. Mano, é isso que vai alavancar. Por isso que quando a gente falou de futuro, ele está totalmente relacionado ao que eu estou fazendo agora. Então, começa aos poucos, mano. Bem pouquinho. Sabe? Uma coisa de uma vez. Começa cumprimentando alguém mais carinhoso. Vamos começar devagar, brother. Mas já começou. E aí, repete isso amanhã. Mudança de hábito e postura de atitude, né? É isso, mano. Eu lembro assim, que nem o cara. Pô, eu quero começar a malhar. Começa com uma flexão. Uma. Tá bom. Você já começou. Você desencadeou um processo agora para a sua vida melhorar. Aí depois você vem. Dia seguinte faz mais uma. Começa com uma. É porque a gente começa com planos e planos e coisas assim. E é tudo assim. Mano, é que assim, mano. Tem uma parte que eu falo assim, mano. O tempo é curto para quem precisa dele. Sabe? Quando você faz o que ama, quando você está em contato direto assim, com a sua parte divina. A vida é eterna, mano. Eterna. Então, aqui é uma passagem. Então, assim, eu estou... Sabe? Você vai ficar surpreso com o que você vai conseguir fazer com um pouco de disciplina. Um pouco. Eu não disse muito. Um pouco. Então, é isso, mano. É que nem porra, cara. Começa com um pouco. Olha a diferença de tudo. Vocês começaram algo, mano. É. Sabe? Olha, vocês... Vou dar um exemplo agora de vocês agora. Trocando as cartas. Que o que você fez comigo aqui foi foda. Mas aqui estão dois exemplos vivos de pessoas que começaram a fazer algo para mudar completamente uma realidade. Sim. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Então, olha o WM. Eu fazia ideia... Sabe assim, mano? Sabe? Veio sucesso na música. Mas olha que pessoa extraordinária. Então, você fala... Cara, não é à toa. Então, assim, é uma brincadeira de cada vez, um passo de cada vez. Só que sem se limitar. Então, o que mais? Eu já tenho uma confortável. Não. Deixa eu ver para onde isso aqui me leva. Então, está aqui, queria vocês fazerem um podcast e abrem um espaço para acontecer isso aqui. Maravilhoso. Então, assim, isso para o universo é uma atitude gigantesca. Sabe? Então, quando você fala o futuro, eu falo o futuro a Deus pertence. Mas eu sei o que vai acontecer aqui. Sabe? Então, a sua atitude, mano. Eu te conheço há tão pouco tempo. E... Sabe? Você está lá e eu já vi você com a padaria, com a Leões. Israel. Aí, você ainda está com o Lava Rápido? Tem o Lava Rápido lá. Eu deixei o carro do Ale lá, enquanto a gente foi gravar. Foi um carro maravilhoso. Então, está lá. Você tem o Lava Rápido detonando. Estou vendo sempre você ajudando a gente em tudo que é coisa. Aí, depois, você criou o seu canal. Quando você criou o seu canal, você teve a disciplina de fazer a coisa consistente. Hoje, já tem mais de um milhão de inscritos no seu canal. Meus parabéns. E, sabe? Você faz parte de muitos. Você tem uma parcela muito grande. Então, assim, olha. E olha assim, eu pego as coisas maravilhosas. O que o Jucanalha tem, além desse coração gigante, essa pessoa para me ensinar? Consistência. A consistência faz milagre por você. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura mesmo. Porque a consistência. Isso aqui é foda, mano.